Nota de Fé, Maria Dolores Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao piso de férrea cruz, recorda que o céu te envia, mais amparo do que pensas, mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende, nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos, a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus, olha o charco que se inflora, pensa na noite e na aurora, e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual à nuvem, estrondo, fúria, ameaça, depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças, que amanhã no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Maria Dolores Amém. 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 Amém.